Música Cabeçada para o meio Se este gol o Breno Desvio, grande momento GOOOOOOOL Do Náutico E é do zagueiro Breno Camisa número 35 Música 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 Rola levantada pelo Rafinha Está na área GOOOOOOOL Música 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 Levou o melhor do Breno Música 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 Giovani joga lá dentro Olha o toque Para fora Que momento agora Para o Mauque Música 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 Música